Unirio. Acontece? Acontece? Acontece na Unirio. O segundo simpósio de turismo científico que acontece na Unirio, ele é o resultado de diversas ações e projetos de pesquisa e extensão que vêm sendo desenvolvidos em parceria com várias outras instituições de pesquisa. Então ele é um caminho para que a gente mostre os resultados dos projetos de pesquisa e extensão em curso, mas que também que a gente estreite relações e saia daqui com novas possibilidades de parceria e novos projetos pensados junto a importantes instituições como a Casa da Ciência, da UFRJ, o INCT de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, sediado na Fiocruz, que é um pool de universidades e instituições voltadas para a divulgação científica. A gente pode dizer que o turismo científico, ele é a junção ou a união da viagem, do turismo, da educação e da ciência. Pessoas que se deslocam, que viajam com o intuito do conhecimento. E esse painel agora nós tratamos de mostrar para o público experiências de turismo científico de vários lugares do Brasil. Quem é turismólogo sabe que muitas vezes é a utopia trazer o turismo, interiorizar o turismo nos locais que muitas vezes as pessoas não imaginam que pode acontecer o turismo. Lá na nossa região, do Rio Grande do Norte, na capital natal, o turismo sempre era feito só em mar, que é o grande carro-chefe do nosso estado. Só que aí surge o Geoparque Ceridó, surge essa identidade, uma nova identidade de valorização do sentimento de pertencimento e desenvolvimento do turismo, seja educativo, seja científico, o turismo de base comunitária, o turismo rural, que tem um centro, que são as pessoas da região. E aí acontece hoje essa tão famosa interiorização do turismo. Isso acontece através do que? Do turismo científico. Porque nós conseguimos chegar nas pessoas, levar o conhecimento, mostrar a importância, a tradução do que é o turismo cientificamente, para que essas pessoas entendam que o turismo é muito mais do que as pessoas visitarem esse local. Nós, enquanto grupo de pesquisa aqui da Unirio, estamos já colaborando nesse sentido, estruturando roteiros de turismo científico. O roteiro Caminhos da Loucura, que é um roteiro de popularização da história da psiquiatria, que foi criado em parceria com a Casa da Ciência da UFRJ, com o Instituto Municipal Nise da Silveira, da Prefeitura, com o Museu Penitenciário. Nós fizemos uma parceria junto à Secretaria Municipal de Turismo e à Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia para o lançamento do Guia de Turismo Científico da cidade do Rio de Janeiro. E ainda nessa linha, nesse intuito de criação de redes, estreitamento de relações e parcerias, nós estamos também com várias instituições estrangeiras. Acho que essas iniciativas é que vão fazer com que o turismo científico cresça, ele avance e possa atingir cada vez mais pessoas, sejam elas cientistas, sejam elas estudantes, sejam elas pessoas comuns. A própria realização desse simpósio é uma experiência de turismo científico, para os professores, pesquisadores, alunos que se deslocaram e estão aqui conosco participando nesses dias, nesses debates. Então o próprio evento ilustra o objetivo do evento, que é discutir estratégias e caminhos de divulgação científica através do turismo, que é o que a gente chama de turismo científico. E os eventos científicos são um exemplo disso. Aplausos Aplausos